O Silmaro, vou filmar o Silmaro hoje. E aí Silmaro, a barraca que mais vende aqui. A barraca que mais vende aqui é a de Silmaro. Valeu, como é que tá a Isalita? Olha o tanto de caju galera, olha. Coisa mais linda aí. Pois é galera, essa é a feirinha de tapetinho. Eu tava mais minha mãe, parei pra conversar. Me perdi dela. Alô, alô aí rapaz. Vai vendendo coisa. Vendendo bilhetes no jogo. Amanhã tá ali. Olha mais caju aqui, olha. Caju, feijão verde. Aí, olha. Olha o tanto de feijão verde. Bom dia. Bom dia. Quanto é que tá o feijão verde? Tá de hoje, tá fixo. Aham. Epa. Cebolinha quente. Sim. Olha o meu peixe. O peixe é aqui ou é lá na mulher? Não tem a lenda. Tá assim assim. Hum. A banha nem trouxe beira seca, hoje eu ia comprar. Beira seca. Sim. Olha o limão, como tá bonito. Eu comprei lá embaixo, tava o melhor ainda. De grandão de níquel. As bancas de sapato, calçado. É. Aham. Você quem sabe. Se não chegou aí no sorvete ainda. O sorvete dele tá ali enrolado. Aqui, ó. Se dá. Tá organizando ainda. O sorvetezinho dele. Em cima do triciclozinho. E aí. E aí? Inscreva no canal galera Deixe seu joguinho Compartilhe Comente Deixe seu joguinho Vamos aqui Agora Com açougue Açougue Público Essa cachorra Como é gorda Vamos encarnar aqui no açougue Bom dia Bom dia Ele tem os peixes manhã? Carne de porra Olha o tamanho desses frangos Isso aí tá parecendo peru Olha o Cisso aqui Cadê os peixes? Cisso dos peixes Os peixes é grande hoje Olha os pilapas É hoje é tudo grande Tem uns menor aqui Eita A gente está extraída Parecendo umas cobras A gente tem uns três pau Você está fazendo falta Não, não vem mais com preguiça Não, não vem mais com preguiça Não se esqueça de nós Tá de quanto quilo Traíram aqui? Aqui é dezoito Aqui é doze Dezoito Doze Dezoito Papai Hoje eu não tenho nem tempo De fazer um verso Hoje E é Na rocha aí Vamos para desse grandão aqui Dezoito